Olha a felicidade de quem vai usar a linha Natur Hair Abacate nas madeixas. Vamos começar usando esse shampoo de abacate. Passa ele por todo o seu couro cabeludo. E depois você vai massageando ele bastante. Bem levemente, vai fazendo aquela massagem por todo o couro cabeludo. E depois você vai puxando ele para as pontas. Vai puxando assim para as pontas para poder ficar tudo bem limpinho. E dando aquela massagem no couro cabeludo. Enxagou o cabelo com shampoo, então vamos agora para o condicionador. Passa o condicionador, esse de abacate, que é essa nutrição, gente, maravilhosa. Por todo o seu cabelo. O creme para pentear Natur Hair Óleo de Abacate foi especialmente desenvolvido com o mais puro óleo de abacate. Que recupera a hidratação, nutrição e repara profundamente a estrutura capilar. Para cabelos ressecados, danificados e sem brilho. Bom, gente, esse é o resultado. Meu cabelo ficou super hidratado, nutrido, com balanço, com brilho, cheio de vida, gente. Eu adorei. Olha aí como é que está. Olha o balanço dele. Tá? Eu adorei, gente. Maravilhoso. Bom, se vocês também gostaram desse vídeo, gente, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Tá bom? Tchau. Tchau. Obrigado.